Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS para o concurso da PM Pernambuco. Eu sou o professor Marcão e nessa correção você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. Então, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, para cima deles. Correção do QIS, probabilidade PM Pernambuco. Então, vamos lá, família. Olho na tela e simbora. Olha aí a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, a gente vai interpretar. É isso aí. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Olha aí. Em uma empresa, uma tarefa extra é apresentada aos funcionários. Decide-se sortear a tarefa extra entre os funcionários de maneira aleatória. Dentre os participantes do sorteio, oito são homens e quatro são mulheres. A probabilidade de a pessoa ser sorteada ser mulher é... Então, vamos lá. Interpretando a questão através do método dos 50, eu já sei que é um probleminha de probabilidade E ele está querendo agora, ele está querendo no problema, a probabilidade da pessoa sorteada ser uma mulher. Então, eu já sei que é um probleminha de probabilidade e ele está querendo a probabilidade que a pessoa sorteada seja uma mulher. Agora que a gente interpretou, tudo tem um passo a passo, agora que a gente interpretou, agora a gente vai resolver. Agora eu vou te ensinar a resolver. Para resolver qualquer probleminha de probabilidade, você tem que ter em mãos essa fórmula aqui. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Simples assim. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Não troca ideia não. Total. Qual é o total de pessoas? Qual é o total de funcionários participantes desse sorteio? Foram oito homens e quatro mulheres. Então, oito mais quatro vai dar quanto? Doze. Olha como é fácil. Dessas doze pessoas, o que eu quero? O que eu quero é a pergunta, né? O que eu quero? Pô, eu quero que a pessoa sorteada seja uma mulher. Então, de doze, eu quero quatro. Porque eu tenho ali no grupo quatro mulheres. Aí, irmão, um abraço. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Quatro sobre doze. Simplificando, por quatro vai dar um terço. Aí, eu quero passar isso para a porcentagem. Para passar para a porcentagem, é só multiplicar por cem. Então, vai ficar ali cem dividido por três. Quanto é que dá cem dividido por três? Aí, você tem que fazer a continha. Engole o choro. Olha que loucura. Simbora. Ó, dez vai dar três. Três vezes três, nove. Sobra um. Dez. Três vezes três, nove. Sobra um. Coloca agora vírgula. Vai dar três, 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 três. Então, vai dar 33,3% aproximadamente. Olhando ali o intervalo. Vai estar entre 30 e 35. Gabarito. Letra C. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a correção do case da PM Pernambuco. Agora, se você quer dar o próximo passo, se você realmente quer sair das trevas, está aqui o nosso curso específico para a PM P.E. E esse curso, ele está atualizado. A gente sempre atualiza. Ah, Marcão, e se sair o edital, vou ter que pagar outro curso? Não. Nós atualizamos sem custo nenhum para você. Ah, botaram uma matéria nova. A gente vai colocar sem nenhum custo para você. Só não faça, só não cometa o erro que vários alunos cometem de comprar o curso, faltando uma, duas semanas para a prova. Porque aqui não tem milagre. Aqui existe trabalho. Então, aproveite também o preço promocional, porque esse preço vai virar. Eu estou falando isso. A galera não acredita. A gente está segurando aqui com o financeiro, porque somos uma empresa. Temos vários gastos aqui. A gente está segurando aqui para você, né, esse valor. Então, aproveite aí o valor promocional. O Júnior está colocando aí o link para você, tá? Esse valor está com mega desconto. Então, aproveite aí a oportunidade, porque o preço vai virar. E depois não tem ideia. Aí não tem jeito. Legal? A gente está segurando aí ao máximo para você adquirir o seu curso com o valor promocional. Colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida, o Júnior está colocando aí o número dele, né? Que é o 021-9702-99443. Ele está colocando aí o número dele. Aí você adiciona e entra em contato com ele, tá? Que ele vai te passar aí todas as orientações aí necessárias. Beleza? Então, família, é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Curte aí o vídeo. E é isso aí. Para cima deles. Um abraço. Valeu.